Oi, agora saí do filme depois de ter ajudado minha namorada com umas compras hoje e eu achei o filme muito bom, apesar de ter realmente um tom de John's West, ou John's Whettle, eu estava falando daquele cara que dirigiu alguns filmes da Marvel, eu achei muito bom o filme em si da Liga da Justiça, achei um filme finalmente simples, direto, talvez o Lobo das Steps tenha sido o fator mais fraco daquele filme, mas em compensação, as atuações do Ryan Fisher, agora eu lembrei o nome do cara, o Jeremy Irons e outros personagens, eu adoro o Alfred, cara, quem não sabe fazer Alfred não merece estar no filme do Batman, caramba, mas eles chamaram a atenção, a atriz que faz a Lois Lane também, é uma pessoa maravilhosa, porque eu dei pra notar que ela realmente, ela não é uma personagem simplesmente que está ali por questões físicas ou super inteligência, mas o filme em si ele é forte, e, opa, pera aí, opa, está vendo essa luz aqui? O filme já deu uma menção sobre algo que eu acredito que eu já deve ter entendido, uma luz, no dia mais claro, na noite mais escura, bem, eu vou desligando, mas a minha opinião sobre o filme continua sempre boa quando é relação com o Zack Snyder, beleza? Até mais e espero que vocês te viram assistindo Liga da Justiça, até a parte do Zack Snyder e do Joss Weston também.